You know what to do with that big fat butt Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle Fala galera, beleza? Deadfish aqui pra vocês Estou aqui num gameplay Cadeira chata do caramba, eu tô falando A cadeira tá... Estou aqui num gameplay de Call of Duty Black Ops 1 E vamos lá Neste gameplay aqui Vamos ver no que dá essa partida Vamos lá ver se esses caras são bons mesmo Ó, foi um puto marhawk Corre não, filho Não corre não Deadfish não morde, só você pedir Você pediu o Deadfish morde Você pediu o Deadfish morde Opa, olha a conexão gringa aí Rolando, minha gente Olha o cara entrou aqui, eu pego por aqui Pego ali pelas costas Isso mesmo, eu roubo aqui o mesmo Assim que é bom Isso aqui é bom Quando o cara rouba aqui Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó O cara entra com uma Flammy Tower Filha da mãe, cara Que cara, filha da mãe Eu fiz um vídeo de Titanfall aí, galera Me desculpem, pois a... O áudio do jogo saiu muito alto, galera Muito alto não Saiu um pouco alto Então... Dá pra escutar minha voz Tranquilo, sossegado Só que o áudio ficou muito alto Eu não gostei muito, mas... Vou corrigir no próximo gameplay Opa, vai Vai, tio, que eu tô esperando Isso, vem da Deloco aqui não Com três players na casa Olha o cara ali Mataram? Beleza É... o áudio saiu um pouco alto E me desculpem, galera Mas esse vídeo aqui Eu já baixei um pouco o áudio Vou ver se vai ficar bom Morre, tio Não vem subir pela janela, não Ah, o cara me mata Cadê a minha G11? Cadê a minha G11? Que agora o cara vai ver Quantos paus faz a canoa E esse vídeo eu acho que é... O equilíbrio entre o áudio e minha voz O áudio do jogo e minha voz Vai ficar bom Não vai ficar tão ruim Eu matei o cara O cara me matou Estamos quits Olha, já estamos de Blackbird Não vai ficar tão... Tão alto o áudio do jogo Acho que vai ficar excelente esse vídeo aqui Olha lá Olha o lag Olha o lag Olha o lag Eeeh, lag que eu amo Olha a conexão que eu amo Não dá pra ir de G11 com uma conexão dessa Mas dá pra ir de shotgun Shotgun é um sapico só Nem que demore chegar o tiro no cara Mas é um pipoco só Ó Ó Ó Vai vendo como é um pipoco só Vai vendo Você dá o tiro e não pega no cara Isso que é bom Isso que é bom Ah Por favor, né Tio Fã Mas é essa mesmo Vamos... Quanto é arma aqui Vamos testar a arma que eu vou matar mais Vai Vai Roba aqui o que é bom Matei um pelo menos Pelas costas Assim que é gostoso Fio Mata pelas costas mesmo Viadinho de bosta Vem Vai virar respawn que eu sei Pode virar respawn Vai Vira respawn que o bagulho ia ficar louco Ah, o cara tá lá na janela Ah, eu morro Tô virado no merda nesse jogo aqui Virado no merda Ai Eu pensei que eu tava com o Tomahawk Eu tô com granada Por favor Neto Vê se eu mato alguém lá então Vou jogar que essa conexão tá osso Essa conexão tá osso Vai lá, vai lá Aqui Põe, matei um sensor Isso Vai Vem, sobe aqui pra você vai ver Sobe Tenta subir pra você ver O que acontece com você Matei também Buzzkill Dei um buzzkill galera Sou muito foda Não sei nem o que significa isso daqui Buzzkill Cadê? Vai Eu vou camperar mesmo Não tô nem aí Não tô caindo pra cima não Olha o carinha lá camperando Na cara dura, cara Eu mato mesmo Camper comigo não tem vez Morreu também Vai Vai, dá as cara aí que você vai morrer também Dá as cara, meu jovem Vai, cara Tô só esperando se dá as cara Vai Caraca, mano Não mata ninguém Aê Matei mais um Vamos que vai acabar minhas balas Aqui só vou ficar na guarda dos players Aqui só Meu Deus Fudeu Sai correndo que não tem bala M16 M16 Aí que é bom Aí é bom de matar ninguém de longe Assim Vai Sobe aqui que eu vou tacar fogo Queimou mesmo Vai Vai que eu queimo Vai Sobe aqui pra você ver se não tem queimo Seu viado Olha o cara mandou um tomahawk aqui que eu vi Eu senti o tomahawk Vai Ah, pelas costas é fácil, né Tirar o kill streak dos outros é fácil pelas costas Até minha avó de bengala mata você pelas costas Seu merda Você é um merda, cara Cadê? Vai Vai Ó Que que eu digo pra um cara desse? Que que eu digo pra um cara desse? Vamos dar um mergulho de peito em alguém, então? Fup Vai 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 Joga a granada Joga daí que eu jogo daqui, então Vamos ver quem matar quem Ah, demorei demais pra atirar no cara Que burro Vai Vai Vai, dá as cara Matei mesmo Headshot Matei mais um Matei mais um Que isso, cara Eu tô muito matador de Call of Duty Ah Acabou o jogo Não É isso aí, galera Aí, ó Gameplay de Call of Duty Black Ops, galera É, só pra relembrar os bons tempos Pena que a conexão Você não acha conexão boa Você acha conexão ruim Porque é um jogo ótimo Um jogo muito bom, galera Muito, muito, muito bom mesmo Mas é isso aí, galera Vamos finalizar o gameplay por aqui Gostou do vídeo? Sabe a mesma coisa sempre Aquele like é aquele favorito Se puder, seguir no Twitter E curtir a página do Facebook Tá tudo na descrição do vídeo Eu vou terminando o gameplay por aqui Falou Valeu Fui E aí Música Música Tchau, tchau.